Esse é um cafunho Esse cafunho é lindo porque ele tem perna grande que é seu Agora vamos fazer Agora esse aqui homem não faz ele e você vai ficar o peito dele e você que quer do canal Se você ficou bonito pessoal deixa seu like você vai se ligando comigo que que é do canal você vai se ligar comigo, é? Você não sabe desistir você não sabe desistir com esse aqui vai fazer do cafunho como eu fazer cafunho fazer cafunho e você vai adorar gente vai Você vai ter que ir para comigo para fazer uma foto do cafunho para fazer sumir para ele olha aqui a foto do cafunho é assim mesmo eu vou ver ele não me deu eu não me aperto eu não me lembro lá dizim pessoal lá dizim pessoal lá dizim pessoal